Bem-vindos à cabine do filme, um programa do podcast Rabiscos. E hoje eu estou muito feliz com o nosso convidado, eu estou querendo trazer ele aqui faz tempo, e hoje ele está vindo com um tema muito especial. Ele é, não sei nem ter apresentações, na verdade, né, gente? Um dos maiores críticos desse país, uma pessoa incrível, sabe muito de cinema, curador do cine-passeio, e, principalmente, talvez o mais importante, muito apaixonado por Blade Runner, né, Madri? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que acompanham o podcast aqui do Rabiscos. É esse mesmo o nome, né? A Bíblia do filme do podcast Rabiscos, isso mesmo. Conta pra gente, esse mês é aniversário de três anos do cine-passeio, é isso mesmo? Sim, dia 27 de março, que esse ano coincide com o dia da entrega do Oscar. Gente, dupla premiação! Dez anos do cine-passeio. E vai ser a primeira comemoração que a gente vai conseguir fazer. A gente não conseguiu comemorar o primeiro aniversário, foi bem no início da pandemia, em março de 2020, o cinema teve que fechar. Não conseguimos comemorar o segundo aniversário, novamente, por conta da pandemia, mas esse ano, ano do terceiro aniversário, vamos poder comemorar. As festas já começaram, né? E também, como parte das comemorações, nós estamos exibindo a cópia restaurada de O Poderoso Chefão, comemorativa dos 50 anos do filme. E no final do mês, no dia 27, na véspera já, nós teremos o encontro lá entre o Abonico, o Smith, o Flávio Sanjai, a Janaína Monteiro, eu, Tom Lisboa e Paulo Camargo. Nós vamos fazer as nossas apostas. Você já participou uma vez dessa conversa com a gente? Na véspera da premiação, dia 26 à tarde, nós vamos conversar sobre a expectativa para a entrega do Oscar, os prováveis vencedores, vamos fazer nossas apostas. E no domingo, eu e Marco Jorge, que é o outro curador do Cine Passeio, estaremos lá no Cine Passeio para acompanhar a premiação, vamos transmitir isso pelo YouTube, e vamos abrir para o público, com limitação. Vamos ter 60 pessoas na área externa das salas e outras 60 dentro da Sala Luz, acompanhando pela própria tela da sala. E é isso que a gente está planejando para o dia 27, coincidentemente, o dia do aniversário do cinema. Só atividades incríveis, assim, quem me acompanha ainda não sabe ainda, né, eu moro em Curitiba, e o Cine Passeio é o único cinema de rua que a gente tem, que foi retomado há três anos, esse projeto incrível. E, assim, eu queria saber de você, Mário, o que vocês esperavam, o que vocês planejavam para o Cine Passeio, o que você acha que deu super certo e o que não deu super certo? Lembrando que, nesse meio tempo, teve uma mega pandemia, o cinema ficou fechado um tempão, começaram as sessões virtuais. Conta para a gente, assim, o que vocês tinham de expectativa porque vocês planejaram o saldo, assim, nesses três anos? O que você pode dizer para a gente? Olha, o projeto do Cine Passeio é um projeto que levou cerca de dez anos para ser concluído. E o meu envolvimento e o do Marco Jorge começou dois anos antes da abertura das salas. Dois anos antes, nós fomos procurados pela Fundação Cultural e fomos convidados para fazer a curadoria. E, desde aquela época, desde 2017, nós íamos nos reunindo de tempos em tempos, planejando como seria essa programação. E a gente chegou a um formato que é o que a gente efetivamente terminou utilizando, chamado de programação horizontal. O que é essa programação horizontal? Nós temos duas salas com quatro sessões diárias em cada sala. Numa programação horizontal, você exibe um filme diferente em cada sala e em cada sessão. Por que a gente resolveu fazer assim? Primeiro, porque as salas não são salas muito grandes, são salas com a capacidade de 90 lugares, cada uma delas. E, quando a gente iniciou os contatos junto às distribuidoras de filmes, no Rio e em São Paulo, nós constatamos que havia um número muito grande de filmes que estavam ainda inéditos em Curitiba. Se a gente adotasse uma programação vertical, que é a programação que a maior parte das salas pratica, as salas do shopping, por exemplo, um mesmo filme em cada sala, um único filme em cada sala, três ou quatro sessões contínuas daquele mesmo filme, nós não conseguiríamos dar vazão à quantidade grande de filmes que estavam represados aqui em Curitiba. E aí foi um trabalho muito delicado junto às distribuidoras, já preparando o terreno para a inauguração das salas. E, mesmo quando as salas foram inauguradas, que começaram a funcionar, ainda havia alguma resistência de algumas distribuidoras, justamente pelo fato de nós só exibirmos uma única sessão de cada filme. Mas o nosso objetivo era apresentar uma seleção variada de filmes para o cinéfilo curitibano. Na pior das hipóteses, ele teria oito filmes diferentes para ver por semana. E aí, eventualmente, com as sessões da meia-noite, com as sessões de matinê, para ver esse número, ou, eventualmente, com algumas mostras que a gente promoveu, ele podia chegar a ter até o dobro dessa quantidade em oferta de cinema. Podia chegar a ter até 16 filmes diferentes para ver em uma única semana. Eu lembro que, quando da estreia de Vingadores Ultimato, em maio de 2019, que invadiu todas as salas de cinema no Brasil, 80% das salas de cinema estavam exibindo Vingadores Ultimato, ali do lado do Cine Passeio, bem próximo do Cine Passeio, o Cinemark do Miller, com oito salas de cinema, dessas oito salas, sete estavam exibindo os Vingadores, a outra exibia Shazam, e eles tinham oito salas de cinema, exibindo apenas dois filmes. Nós, com apenas duas salinhas, a gente estava exibindo, naquela semana, dez filmes diferentes. E aí, felizmente, isso agradou bastante o público, e a gente teve fôlego e argumento para dobrar as distribuidoras. Hoje, a gente não tem mais esse problema de tentar convencer, de justificar. Eles sabem que o filme que a gente exibe segura bem, e o fato de termos uma programação horizontal permite que a gente mantenha o filme em cartaz enquanto o filme tiver público para conferir. Nós temos filmes que ficaram dezenove semanas em cartaz, como o caso de Parasita, e ele ficaria facilmente vinte, vinte e duas semanas. Ele saiu de cartaz, estava na décima nona semana. Foi bem na semana seguinte à entrega do Oscar, então, era o grande vencedor do Oscar daquele ano, e seguramente o filme teria uma sobrevida maior. Mas, mesmo assim, ele ficou dezenove semanas em cartaz, Bacurau ficou treze semanas em cartaz, Dora e Glória do Almodóvar ficou onze semanas, A Vida Invisível do Carinha Nus ficou dez semanas, Rocketman ficou sete semanas. São filmes que tiveram uma boa... A crônica francesa ficou onze semanas em cartaz com a gente. Nossa! E ficou... Ele entrou junto com a gente em todas as salas de shopping, tinha uma sala exibindo a crônica francesa. Na maior parte dessas salas, ele ficou apenas a primeira semana em cartaz e saiu. Em pouquíssimas salas, ele ficou uma segunda semana e depois saiu de cartaz. E conosco, ficou onze semanas. A gente até não acreditava. A cada semana, ele levava mais gente. Acho que foi um amor que o público teve com a crônica francesa, porque nem nós esperávamos que ele ficasse tanto tempo em cartaz. Ele saiu no final de novembro e saiu de cartaz no final de fevereiro. Nossa! Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Eu ia falar do público. O público não só encontrou um lugar que gostaria que existisse, como descobriu muitos filmes que nem sabia que gostava. Eu acho que teve esse casamento perfeito, porque não tem uma vez que eu vá lá que não está, no mínimo, movimentado. Não vou dizer que esteja sempre lotado, mas está sempre muito movimentado. E isso já era uma coisa que vocês imaginavam que fosse acontecer? A gente acreditava que sim, porque a gente viu o projeto do espaço desde o início. A gente sabia que ia ficar um espaço bonito, ia ter aquelas áreas para as pessoas circularem, iria ter uma cafeteria. e a localização é muito boa. Se você vai de carro, tem estacionamentos próximos que você pode deixar. Se você vai de ônibus, tem a linha do Expresso que para uma quadra abaixo de lá e não importa de que ponto da cidade que você venha, você consegue chegar lá facilmente. É uma região também que tem muitos prédios de edifício. foi uma coisa que a gente esperava, mas surpreendeu a nossa expectativa, superou a nossa expectativa. Muitos dos moradores desses edifícios próximos ao Cine e Passeio são pessoas já aposentadas, maiores de 65, de 70 anos, e que há muito tempo não iam ao cinema justamente por não gostar de ver filme em shopping e que voltaram a assistir os filmes no Cine e Passeio. Tanto é que as sessões de começo, de tarde, é sempre muito frequentada por essas pessoas, essas pessoas mais vividas, mais experientes, que almoçam e vão ver um filminho e depois voltam para casa. Que legal! Mas o passeio é bem eclético. Você vê gente lá muito jovem, gente de todas as faixas etárias para cantão do cinema. E desde o início, tanto eu como o Marcos, a gente estabeleceu alguns, além desse critério da programação horizontal, outra decisão que nós tomamos é que toda semana nós teríamos pelo menos um filme brasileiro em cartaz. isso é incrível. E é só fazer a conta. Desde a estreia de todos os filmes exibidos, um terço dos filmes que são exibidos ou que foram exibidos até agora no Cine e Passeio são filmes brasileiros. E a gente também, pelo fato de trabalhar com a programação horizontal, aquilo que eu expliquei há pouco, de manter o filme em cartaz enquanto o filme desperta o interesse do público, a gente também, às vezes, tem determinado filme que não teve um desempenho muito bom na primeira semana, mas a gente sabe que o filme merece continuar. Como a gente fez recentemente com o Transgêneros, por exemplo, Desculpa, Transgêneros não, Transversais, que ele estava acertado apenas para uma semana e ele não teve uma primeira semana muito boa, também foi a semana do Carnaval, mas, apesar disso, a gente manteve ele em cartaz mais uma semana e ele deu uma melhorada. essa flexibilidade, a programação horizontal permite que seja feita, porque você pode dar a chance de um filme crescer. No passado, isso aconteceu assim que o cinema foi inaugurado e tinha um filme muito bom que entrou em cartaz em Curitiba numa das salas de shopping, ficou apenas uma semana em cartaz e teve uma bilheteria muito inexpressiva, mas eu tinha visto esse filme, um filme fabuloso, eu disse, não, vamos trazer esse filme para o passeio. Até na época, o Marcos argumentou, pô, mas esse filme não é mais inértil, ele já passou em Curitiba, sim, mas ele foi muito mal exibido. Eu estou falando do Carfar Naum e ele fez em cartaz com a gente e com Casa Cheia. Maravilhoso esse filme. A gente teve quantidade de cartaz, porque na época tinha uma um volume grande de filmes para estrearem e a gente tinha assumido um compromisso apenas de duas semanas e o filme ficou quatro. A gente teve um bom retorno, uma boa resposta do público com ele. Outra coisa engraçada que aconteceu, isso bem no comecinho do cinema, ainda no primeiro mês de funcionamento, a gente tinha acertado a estreia de... Como é o nome do filme? Alguma coisa da Cameron Post. Não sei, tem a ver com a má educação de Cameron Post, algo do tipo, alguma coisa que envolve a educação da Cameron Post. Eu não lembro... O mau exemplo. O mau exemplo de Cameron Post. E aí, dois dias antes da estreia do filme, a distribuidora diz, olha, vamos mandar para vocês porque vocês só vão exibir uma única sessão e aí a gente vai colocar no shopping e tal, ele vai ficar lá quatro sessões. Aí, fazer o quê? Tudo bem, a gente procurou um outro filme, substituiu e isso na terça-feira, na antivéspera da estreia. O filme entrou nesse shopping com quatro sessões diárias de quinta à quarta. Nós não temos sessões às segundas-feiras, o Cine Passeio não abre às segundas-feiras, é o dia da manutenção geral. O filme, com quatro sessões diárias no cinema de shopping, durante uma semana, ele levou pouco mais de 40 pessoas a semana inteira. Ele estreou no Cine Passeio, no fim de semana de estreia, ele fez 62 pessoas. e aí a distribuidora teve que morder a língua e a gente nunca mais teve problema para conseguir filme para uma única sessão. O carinho que as pessoas têm com o cinema e o respeito que a gente conquistou junto às distribuidoras, hoje a gente coloca grandes filmes em lançamento nacional, como aconteceu com o Batman, uma semana passada, como aconteceu essa semana com o Belfast, como aconteceu com o Duna, ano passado, filmes de grandes distribuidoras que entram nos shoppings com duas, três, quatro, cinco sessões ou em duas, três, quatro salas, a gente entra numa única sala, numa única sessão por dia e a gente não tem problema nenhum para programar. A gente tem alguns critérios, por exemplo, o Homem-Aranha não passou no cine-passeio, não é muito o perfil do cine-passeio, mas o Batman tem o perfil do cine-passeio, o Batman está passando lá. E o Batman veio com pré-estreia também, vocês fazem uma sessão da meia-noite. e desde a estreia, incluindo aí as duas sessões de pré-estreia que nós fizemos, todas as sessões do Batman lotadas. Ele já está agora na segunda semana, seguramente ele vai para a terceira, para a quarta. O Coringa, por exemplo, ano retrasado, foi outro campeão nosso de bilheteria, ele ficou seis ou foi oito semanas em cartaz, ficou um bom tempo também. O Coringa tem o perfil do cine-passeio. Sim! Mas eu achei incrível aquelas sessões da meia-noite que vocês fizeram, eu não lembro quando que foi, que estava lotado de fila para fora. Era uma sessão que não dizia qual filme que era, né? Teve uma sessão assim... A gente fez uma sessão surpresa e a gente exibiu o hereditário. Nossa! A gente quis testar essa brincadeira, né? E foi super legal! A gente ia exibir o Midsommar, que era o novo filme na época do Ari Aster, e aí a gente resolveu exibir o hereditário em sessão surpresa. Que legal! E as pessoas estavam na confiança. porque outra meta nossa, minha e do Marcos, era que as pessoas que frequentassem o Cine e o Passeio fossem porque elas teriam a certeza de que teria pelo menos um filme ou dois bons para ele ver, sem que ele precisasse saber previamente o que será que está passando lá, esse eu não quero, esse eu quero. Não, ele poderia chegar lá em qualquer dia, em qualquer horário, e ele teria um filme legal para assistir. E a programação bem diversificada. Como eu costumo dizer, a gente até exibe filme americano lá no Cine e Passeio. Eu ia falar que eu acho incrível que vocês unem também eventos, né? Tem o podcast, tem as masterclasses, tem os eventos presenciais que você citou do filme da Vida Invisível, tem coisas que acontecem também além dos filmes, né? E como é que é isso? Porque estava super bombando, aí vocês foram mais para o virtual, para o online, para as sessões virtuais, e agora está, como é que está ficando essa história aí, extra-filmes, digamos assim? Olha, desde o início a proposta era com filmes nacionais, sempre que possível, trazer alguém do elenco, alguém da equipe técnica, para uma sessão comentada, para um bate-papo. Você citou o Vida Invisível, o Vida Invisível, a gente conseguiu uma pré-estreia 40 dias antes da estreia nacional e com a presença do Cairinho Anus, o diretor do filme, e do roteirista do filme, o Murilo Hauser, que é aqui de Curitiba. E foi muito legal, a gente fez duas sessões, uma começando por volta das oito da noite e a outra começando da meia-noite e no intervalo de meia-hora, 40 minutos entre uma sessão e outra, o Carim conversava com o público. Ele conversou antes da sessão das oito e conversou no intervalo antes da sessão da meia-noite. Foi um grande sucesso. A gente fez isso com outros filmes também, com o filme nosso de estreia, nacional, o Albatros, que a gente trouxe, o diretor do filme, trouxemos o Alexandre Nero e trouxemos a Maria Flor, que também está no elenco, para conversar com as pessoas. Quando a gente exibiu O Morto Não Fala, do Denison Ramalho, que inaugurou a nossa sessão da meia-noite, a gente trouxe a Fabiola Nascimento, que é a atriz do filme, a atriz principal do filme é aqui de Curitiba também. Ao longo de 1999, a gente promoveu várias masterclasses e ações ligadas aos lançamentos. A gente trouxe a Carolina Couto junto com o Braulio Montalvani para dar uma masterclass de roteiro. A gente trouxe o Bruno Barreto, que falou sobre direção. Isso movimentou muito o cinema, era uma das propostas. O cinema tem espaços para aulas e para cursos, e essa era uma das finalidades, porque o grande barato do Cine Passeio é que ele não é só uma sala de cinema, ele é um espaço com quatro pavimentos inteiramente dedicados à sétima arte. Não só o filme em si, mas tem um espaço para você conversar sobre os filmes antes ou depois, na cafeteria. Tem o terraço, onde a gente promove alguns eventos especiais do Festival Varilux, por exemplo, do Olhar de Cinema. O Olhar de Cinema deste ano vai ser inteiro, exclusivo, no Cine Passeio. Ah, que legal! Ações que enriquecem a experiência. Você não fica limitado apenas a assistir ao filme, que é muito legal, mas você pode expandir seus conhecimentos, encontrar gente para conversar sobre cinema. E aí veio a pandemia, os encontros presenciais tiveram que ser suspensos e a gente migrou por virtual. Do final do ano passado para cá, a gente começou a testar de novo alguns eventos presenciais, mas de maneira híbrida, com um grupo menor de pessoas. E a intenção é que, nos próximos meses, com o aumento da vacinação, a questão da pandemia estando cada vez mais desacelerada, a gente possa retomar esses encontros presenciais, mas isso sem abrir mão do virtual também, porque a gente... Parece incrível o que eu vou dizer, mas a gente tem de tempo virtual o mesmo tempo que a gente tem de presencial por conta da pandemia. E aí... Isso fez com que a gente conquistasse um público de vários pontos do mundo, gente de cidades do interior, de outros estados e até do exterior, que passaram a acompanhar as aulas online, passaram a acompanhar os filmes que a gente disponibiliza online. A gente vai continuar com essa programação virtual, ela deve diminuir um pouco o seu volume, mas elas continuarão e gradativamente a gente vai começar a retomar as aulas presenciais e os cursos presenciais. Nossa, incrível! Ele falou de várias coisas que eu participei, tive o prazer de estar lá, de participar, inclusive na abertura que foi maravilhosa, todas as projeções na fachada e o evento do estômago também foi muito legal. É muito legal essas retomadas, de trazer as pessoas para perto da nossa cidade, a gente descobre muitas coisas que acontecem aqui, muitos atores, diretores, roteiristas que estão aqui e ao mesmo tempo conhecer coisas de outros lugares, filmes que vocês trazem de muitos lugares que às vezes a gente nem conhece. Então eu adoro, eu estou sempre, agora eu voltei para o Cine Passei, eu estou sempre lá, eu acho um ambiente muito agradável, mas de fato, eu acho que o virtual veio para ficar mesmo, e o podcast também vocês fazem, além das masterclasses. É, o podcast faz parte desse pacote de programação virtual o nosso. Nós vamos ter a estreia exclusiva aqui em Curitiba de Drive My Car, filme japonês. Olha só! Meu Deus do céu! Está batadíssimo para receber o prêmio de melhor filme internacional, a disputa está bem acirrada nessa categoria, no final do mês a gente vai ter a estreia de um outro filme que talvez possa tomar esse Oscar do Drive My Car, que é o filme dinamarquês A Pior Pessoa do Mundo. Claro que você já antecipou que eu ia te perguntar, não ia te perguntar só de Cine Passei, não, eu não vou ser aqui podendo falar de cinema com a gente em todas as suas esferas. Vocês que estão, assim, mais perto do cinema agora, que estão escolhendo os filmes ali, fazendo a curadoria, o que você tem visto, Magno, nesses últimos anos? Porque o Oscar tem... Eu acho que os filmes que estão chegando nas premiações, que estão chegando nas pessoas, que estão muito mais diversos, né? A gente sabe que é porque mudou a academia, que tem todo o movimento, mas as pessoas... Eu tenho essa impressão que também estão interessadas em ver coisas diferentes, pelo menos o público do Cine Passeio, vamos dizer assim. Você sentiu que está tendo essa mudança ou que não, que é porque estão disponibilizando mais por causa do streaming? O que você está percebendo, assim, da movimentação dos filmes em relação às pessoas que estão vendo VN? Tanto que o Oscar está bem plural, né? Tem muitos atores e atrizes que não estão concorrendo por filmes que não estão concorrendo ao melhor filme, por exemplo, né? Está muito mais pulverizado, parece. É. O streaming ampliou bastante o espaço para a distribuição daqueles chamados filmes menores ou, assim, mais alternativos ou experimentais, e filmes que não encontravam espaço e nem público no circuito convencional comercial, ou seja, nas salas de shopping. Só que salas como a do Cine Passeio, que trabalha com uma programação diferenciada, sempre tem público para esse tipo de filme. E Curitiba, em particular, ficou muito carente desse tipo de programação por conta do fechamento das salas do Espaço Itaú, que tinha uma programação um pouco mais diversificada do que a programação comum das salas de shopping. O cinema do Novo Batel ficou um bom tempo fechado, eles reabriram há muito pouco tempo. Então, isso, para a gente, do Cine Passeio, trouxe uma responsabilidade até maior do que aquela que nós já tínhamos, por ser um espaço e durante um bom tempo agora, nesse retorno da pandemia, o único espaço de Curitiba a ter uma programação diferenciada e aquele público, eu não diria que seja um público mais exigente, mas um público que está mais aberto a outra dieta, que não exclusivamente a dieta hollywoodiana, tem, no Cine Passeio, um porto seguro. Ele pode ver o Batman, se ele quiser, mas ele pode ver o Belfast, ele pode ver a Jaula, que é um suspense brasileiro bem interessante, ele pode ver o Poderoso Chefão, que é exclusivo nosso, ele poderá ver semana que vem o Drive My Car, que é um filme japonês, ele pode ver até semana passada A Felicidade das Pequenas Coisas, que é um filme do Butão e que só foi exibido no Cine Passeio. Então, tem, é uma espécie de oásis para o amante do bom cinema, ele vai encontrar sempre não só boas opções, mas uma boa variedade de opções, filmes da Argentina, do México, do Chile, de algum país africano, da Ásia, da Europa e também dos Estados Unidos. Ah, você falou da Felicidade das Pequenas Coisas, eu amei demais esse filme, eu fui no Cine Passeio e assisti, achando que ia ter eu e três pessoas, cheia a sala e o pessoal ali fica até o final e se emociona, interage com o filme, parece que a gente fica numa cumplicidade, porque as salas são menores do que uma sala de shopping, então a sala de shopping parece que está cada um na sua casa assistindo um filme e o Cine Passeio te passa uma coisa e está todo mundo junto assistindo aquela experiência, eu acho isso incrível, a gente retoma essa experiência do cinema mesmo. É o caso também agora do Licorice Pizza, que está na quarta semana com a gente e ele já saiu de cartaz nos shoppings todos. Chegou o Bátio e despacharam o Licorice Pizza, mas o Licorice Pizza continua em cartaz com a gente junto com o Bátio. Sim, porque você já viu um filme, você tem que ter opção de poder ver outra coisa, eu, por exemplo, já vi o Bátio, mas se ele passei eu sei que eu vou encontrar sempre um filme que eu nunca ouvi falar, um filme que eu queria muito ver e não tinha em lugar nenhum, inclusive isso que você falou é legal, os filmes estrangeiros, internacionais, são filmes que estão à nossa disposição agora, a gente disse assim, mal e mal chegavam os filmes que estavam concorrendo ao Oscar de Melhor Filme e daí começavam a passar, os cinemas iam correndo para passar os filmes que estavam concorrendo e os internacionais ficavam esquecidos no churrasco, e agora é legal que vocês disponibilizarem e as pessoas se interessarem, acho que boca a boca também ajuda as pessoas falarem dos filmes. É uma coisa que a gente percebe bastante do Cine Passeio é que o boca a boca funciona bastante, e tem coisas assim legais que a gente recebe pelas redes sociais, gente que comenta lá no cinema, eu sempre que possível eu vou ao Cine Passeio nos finais de semana, sábado e domingo, e fico lá circulando, às vezes revejam os filmes, e uma certa vez eu estava já dentro da sala, esperando o filme começar, e aí um casal que estava sentado atrás de mim começou uma conversa, aí a menina disse que tinha gostado muito do espaço, tinha achado a sala muito confortável e tudo mais, e o rapaz falou que realmente a sala é boa, é confortável, mas a programação daqui é tão boa que mesmo que fosse um cinema poeira, cadeira dura e tudo mais, eu viria do mesmo jeito, então isso é muito legal da gente escutar, que estão lá para assistir ao filme, claro, esse conforto a gente quis imprimir até para tirar aquela coisa que muita gente associava a um cinema que é mantido pela prefeitura, um cinema público, com um ingresso mais barato, nosso ingresso é quase um terço do preço dos ingressos de shopping, ah, não vai ter muito cuidado, vai ser um projetor qualquer, uma cadeira qualquer, não, o nosso equipamento é de ponta, nós temos projetores laser, digitais, a cadeira é confortável, o ar-condicionado funciona, o espaço todo foi planejado para que você veja o filme nas melhores condições possíveis, igual para igual com qualquer outra sala comercial de um shopping, não é pelo fato, o fato de ser um espaço público permite que a gente pratique um preço mais acessível para a população, porque o espaço não tem como meta apenas o lucro, o objetivo é muito maior, é de propiciar uma boa programação e permitir que o maior número de pessoas possa ir ao cinema, pagar um preço justo pelo filme e é isso que no final das contas termina compensando tudo. Nossa, exatamente, e assim, as pessoas estão lá pelo cinema, né? É diferente do shopping que você vai no cinema e já faz uma compra, daí você já vai fazer alguma utilidade, alguma coisa que você precisa, não sei se você vai pela experiência do cinema, como você falou, para conversar sobre cinema, encontrar outras pessoas, eu preciso fazer uma menção rosa, gigantesca, para o café, que eu acho maravilhoso, delicioso, está sempre se reinventando, o café é bom, a comida é boa, todo mundo é muito legal no cine passeio, todo mundo é muito simpático, muito educado. Já tivemos até um pedido de casamento dentro do cine passeio. Sério? Conte essa para a gente, como assim? Muito legal, o noivo, né? Ele editou um pequeno vídeo, tipo um trailer, com um videozinho de dois minutos, mostrando várias cenas dele, várias fotos, várias imagens dele com a namorada, né? E aí foi previamente na sala, ele comprou antecipadamente 20 ou 25 ingressos, né? Que seriam para os familiares e amigos, né? Combinou, deixou esse vídeo com a gente, para a gente exibir como se fosse um trailer, e aí os convidados dele chegaram mais cedo, já entraram na sala, e aí apagamos as luzes para ele entrar com tudo meio escuro com a namorada, ele pegou a primeira fileira para que ela não reconhecesse ninguém que estava sentado atrás, né? Era surpresa mesmo. E aí, quando passou o informe da prefeitura, com aquelas instruções de segurança e tudo mais, entrou esse trailer, né? E aí ela começou a se ver na tela, em várias fotos dela com o namorado, e aí as luzes acenderam, ele fez o pedido de casamento, e aí o povo, todos os amigos, parentes que estavam atrás se revelaram. Felizmente, ela disse sim, ela aceitou. Imaginem! E aí teve um final feliz. Ai, que lindo! Que legal! Parabéns para o casal! Olha, o casamento... é que a maioria das pessoas adotou o cine parceiro, eles têm um carinho com o espaço. Eu ia te perguntar, deve ter, inclusive... Numa ação como essa, né? É, eu ia te perguntar isso, que deve ter gente que, como você falou, que moradora ali já deve conhecer todo mundo pelo nome, deve já ser aquelas pessoas que é como se fosse quintal de casa já, né? Uma coisa... Tem que ter essa intimidade, né? Que máximo! Nossa, adorei essa história! Casamento que começa no cinema tem tudo para dar certo, né? gente, vamos combinar. E quais são as perspectivas agora? Agora que está voltando para o presencial, você citou no começo ali os eventos de aniversário, o Festival do Olhar de Cinema, para onde que o cine passeia que é esse 2022 aí agora? Agora, para 2022, o nosso projeto é retomar os eventos presenciais, que era uma das nossas marcas registradas lá desde o início. Então, o primeiro grande evento presencial que a gente vai promover é justamente o do dia do Oscar, né? Que vamos ter esse evento misto, né? Vamos ter gente lá pessoalmente acompanhando a gente e gente acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Mas, a partir dessa experiência, a gente vai começar a programar os seguintes. A gente firmou uma parceria com a PUC e, nesse sábado passado, a gente exibiu, nesse primeiro semestre, nós vamos exibir a cada mês, sempre no segundo sábado do mês, algum filme que tenha relação com a Semana de Arte Moderna, que completa esse ano 100 anos. Então, ao longo do primeiro semestre, todo segundo sábado do mês, pela manhã haverá a exibição de um filme que trate de alguém ou de alguma coisa relacionada à Semana de Arte Moderna. Esse primeiro exibido foi Vila Lobos. E, na sequência, um bate-papo sobre o filme, sobre a importância da Semana de Arte Moderna. No segundo semestre, essa parceria vai continuar a partir de agosto até dezembro, também no segundo sábado do mês, com filmes relacionados à independência do Brasil, que, em setembro, vai completar 200 anos. Um ponto alto dessa celebração, dos 200 anos da independência, vai ser uma pré-estreia especial de A Viagem de Pedro, filme novo da Laís Bodansky. É quase certo que a Laís venha à Curitiba para uma sessão comentada, e a gente está vendo também da possibilidade do Kauan Heyman também, porque ele faz o papel do Dom Pedro I no filme. Então, isso deve marcar essa retomada das aulas e das masterclasses e dos eventos presenciais. Nós temos também uma parceria com o consulado argentino, e existe a possibilidade de trazermos algum diretor ou diretora, atriz ou ator, roteirista, algum técnico argentino para uma masterclass, uma sessão comentada. Eu já pedi que fosse o Ricardo Darim, mas... sem confirmação. Aí eu até fiquei com o consul. Se não der certo, o Darim pode ser o Tino, o Darim, o filho dele. Mas alguém deverá ver. O Alucrécia Matel. Alguém vem. A gente vai conseguir trazer alguém. Eu acho muito legal esse contato. Eu assisti durante a pandemia pelo Cine Passeio Virtual, aquele filme do Barão no Cerro Azul. Eu achei incrível. O filme sobre uma pessoa que está na nossa cidade, uma história nossa, o nome da rua que a gente passa. E o filme nacional super bem feito. Às vezes, a gente não sabe que existe. Então, só ali do Cine Passeio abrir essas possibilidades, falar desses filmes, mostrar esses diretores, eu já acho que... Já cumpriu ali tudo que... Claro, cumpriu muito mais. Mas ali, para mim, já fez o papel do Cine Passeio, que é se apresentar para as pessoas tantas possibilidades de cinema e de história. São muitas histórias. Eu vi um filme chinês também no Cine Passeio, do Gato, não sei das quantas lá. Eu amei aquele filme. Lindo, lindo. Eu falei, gente, mas assim, o lugar que você vai, você sabe que vai ser encantado. Você sabe que vai conhecer uma coisa legal. Então, fico muito empolgada de ter ouvido falar sobre todas essas perspectivas e ver que o pessoal também engajou para voltar no Cine Passeio e coloca a massa, todo mundo cuida, está ali preocupado com o bem-estar dos outros. Eu acho isso muito legal mesmo. E três anos agora tem que ser super celebrado, com razão, muitas festividades. Quem perdeu, volta para o começo, ouve de novo a nota, participa de tudo, vai ter padrão de chefão, vai ter muita coisa ainda, né, Marden? Muita coisa boa para chegar para 2022. E, ah, e uma coisa que eu ia te perguntar, quem quiser fazer eventos no Cine Passeio, ou falar, tem, né, tem essa possibilidade de as pessoas alugarem reservaçadas. aí tem que procurar procurar a gerência do Cine Passeio, mandar um e-mail ou ir pessoalmente lá, o e-mail é fácil, é gerencia arroba cinepasseio ponto org e aí apresentar a proposta e se houver viabilidade, se tiver o perfil do cinema, se puder, se tiver como ser adequado, isso é possível, sim, já realizamos muitos eventos lá. Mas essa parte, quando muito, eu dou um parecer, me procuro, se a proposta é essa, tá legal? Mas essa parte da negociação é direto com a gerência do cinema. Mas é legal para o pessoal saber que é um espaço aberto mesmo, então quem quiser fazer alguma coisa, tem as portas lá abertas, pode chegar, pode conversar. E quero te agradecer demais, a gente falou muito sobre o Cine Passeio, passou demais, passou rápido esse papo aqui, vou abrir para você para as suas últimas considerações, para você deixar falar para onde as pessoas podem te encontrar, além do Cine Passeio, e o que são as suas perspectivas para esses prêmios aí, quais filmes que, independente de prêmio, mas qual filme que você acha que o pessoal não pode passar sem assistir nesse começo de ano? Olha, tem esse filme japonês, que é realmente muito bom, o Drive My Car, tem o outro No Ritmo do Coração, que não teve lançamento nos cinemas no Brasil, está disponível no streaming, mas é um filme muito emocionante, uma versão americana muito bem feita de A Família Belier, filme francês. O Belfast é um filme também delicado, que remete a um período da infância do diretor, um olhar bem carinhoso dele, com ele próprio, menor, com a família, com o pessoal da cidade natal dele. É um filme que ficou um mês em cartaz com a gente, que não encontrou a mesma boa receptividade nos outros cinemas, mas é um filme muito interessante, que está previsto para chegar no streaming agora, final de março, começo de abril, que é O Beco do Pesadelo. tem muita coisa boa que a gente exibiu e vai continuar exibindo. Os filmes, a gente tem uma parceria com a Netflix, os grandes lançamentos da Netflix chegam primeiro no Cine Passeio, antes de ir para o streaming, como foi o caso lá atrás de O Irlandês, de Os Dois Papas, ou O Ataque dos Cães no ano passado, o Menk no ano retrasado, ou Mães Paralelas do Almodóvar, esses filmes todos e aí tem uma coisa bem curiosa com o Mães Paralelas, por exemplo, ele entrou com a gente duas semanas antes de entrar no streaming, teve uma boa acolhida do público, ele entrou no streaming e mesmo estando no streaming, manteve uma boa frequência no cinema e ele está sendo, foi reexibido essa semana passada dentro da nossa mostra especial do Oscar, então essas parcerias vão continuar e a gente tem aquela satisfação de ver que aquilo que durante dois anos eu e Marcos íamos desenhando, lapidando no papel antes da inauguração e que começamos a testar isso funcionando quando as salas foram abertas em março de 2019 se realizou. A gente está bem satisfeito de ter conseguido criar um espaço que se tornou um espaço muito querido pelos cinéfilos, não só pelo aconchego do lugar, que é um lugar realmente aconchegante, bonito, gostoso de você estar dentro, mas por ser um espaço onde o bom cinema sempre tem lugar. Então a minha dica para quem não sabe o que é assistir, entra no site do Cine Passeio, vai lá, ouça o Cine Mora Aqui, pelo menos pegue os filmes para conhecer e quando vier para Curitiba já sabe aonde tem que ir assistir cinema. Então, gente, eu estou muito feliz com essa conversa, já fiquei com vontade de rever várias coisas de ir no Cine Passeio amanhã, eu assisti vários que o Marlin citou lá, lembrei dos meus momentos lá, fui assistir bem com o Pesadelo recentemente lá também e obrigada, Marlin, pela conversa, pelo papo, você está convidada para voltar, para falar de outros É só chamar, Carol. Sim, vou chamar, sim. Demorei, mas do 22 isso não me escapa, vai voltar mais vezes, com certeza. E a gente se encontra, né, por aí, quem quiser seguir o Marlin, faça os seus contatos, Marlin, para o pessoal aqui. O mais fácil é o meu site, onde está tudo lá concentrado, cinemarden.com.br. Lá tem o link para o canal no YouTube, tem o e-mail, tem as postagens diárias que eu faço, está tudo lá. Os podcasts do Cine Passeio estão lá também, está tudo lá. Eu vou botar aqui na descrição para ele ficar mais fácil ainda. Então, obrigada, obrigada ao pessoal do Rabiços, obrigada a todo mundo que escuta a gente, e para todo mundo, vida longa do Cine Passeio, parabéns, feliz aniversário do Cine Passeio, e um ótimo... Obrigado. Uma ótima semana para todo mundo. Obrigada, Marlin. Nós filmem sempre. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.